Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Doge Mix vs o Doge Mix 2, então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo temos o Doge Mix e do lado direito temos o Doge Mix 2, ambos rodando o Android na sua versão 7.0. O Doge Mix possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1280x720 usando a tecnologia AMOLED, usando a proteção Gorilla Glass 5 e um PPI de 294. Já o Doge Mix 2 possui uma tela de 6 polegadas de resolução 2160x1080 usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4, o PPI é de 402. Na parte processador, os dois usam o mesmo, o Helio P25 de 8 núcleos, sendo 4 núcleos de 2.5 GHz e 4 de 1.6. A GPU é a Mali T880 MP2. A câmera traseira do Doge Mix é fabricada pela Samsung e a frontal pela própria Doge. A traseira possui 16 megapixels com uma auxiliar de 8 e a frontal possui 5. Vale lembrar que somente a traseira possui flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Já o Mix 2 possui as duas câmeras fabricadas pela Doge, traseira e frontal. A traseira possui 16 megapixels com uma auxiliar de 13 e a frontal 8 com uma auxiliar de 8. Vale lembrar que somente a traseira possui flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ambos possuem 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. Memória interna do Doge Mix 64 GB, Doge Mix 2 possui versões de 64 e 128 GB e os dois podem expandir a memória até 128 GB. Ambos os aparelhos possuem baia híbrida ou você coloca dois chips ou você abre mão de um chip de operadora e coloca um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi é o ABGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, A-GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil e entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados no Doge Mix e a Type-C no Doge Mix 2. Na parte de sensores, proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico nos dois aparelhos, só muda o Doge Mix possui bússola e giroscópio, Doge Mix 2 possui um magnetômetro. Bateria do Doge Mix possui uma capacidade de 3380 mAh, fabricada pela própria Doge com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Doge Mix 2 possui uma capacidade de 4060 mAh, fabricada pela própria Doge com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, Doge Mix disponível nas cores preto e azul e a opção em ouro do Doge Mix 2. O peso do Doge Mix possui 193 gramas e o peso do Doge Mix 2, 210 gramas. Chegamos então na parte de preço e custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do adutor, dividido pelo valor da parede. O Doge Mix 2 está sendo encontrado por 600 reais nos links aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma nota de custo-benefício de 105,31, enquanto o Doge Mix 2 está sendo encontrado por 700 reais, com uma nota de custo-benefício em 92,88. Chegamos então na última parte que define quem perdeu ou quem ganhou. Quesito tela, vitória para o Doge Mix 2, porque ele possui uma tela de maior resolução do que a do Doge Mix, mesmo ela sendo AMOLED, a resolução é o que conta e os pixels por polegada ou PPI. Processador deu empate, já que é o Elio P25 nos dois. Câmera, ficou a vitória para o Doge Mix 2, já que ele tem duas câmeras frontais e também as câmeras da Doge tem apresentado uma certa qualidade nos últimos tempos. Questão de memória RAM e memória interna, não estou considerando a versão do Doge Mix 2 que possui 128 GB, estou considerando a de 64 GB, então deu empate. Conectividade deu empate também. Bateria, quem ganhou foi o Doge Mix 2, com uma diferença pequena, mas ele tem mais capacidade do que a do Doge Mix. Mas, usando a pontuação do AnTuTu, quem ganhou no custo-benefício foi o Doge Mix, então ficou 1 ponto positivo para o Doge Mix e 3 pontos positivos para o Doge Mix 2. Mas isso é você que responde. Quem você compraria? Doge Mix ou Doge Mix 2? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois vai estar na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Então foi isso, se você curtiu a comparação do Doge Mix vs Doge Mix 2, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas sobre os celulares para vocês. O link está aqui na descrição do vídeo. Então foi isso, valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.